Este ano Quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo Que me der a mão O tempo passa Com ele caminhamos todos juntos Sem parar Nos passos dentro do céu Vamos ficar Uma razão que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Ouvir cada amanhecer Mas a razão que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Ouvir cada amanhecer Este ano Quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo Que me der a mão Ouvir cada amanhecer Ouvir cada amanhecer Com ele caminhamos todos juntos Sem parar Nos passos dentro do céu Ouvir cada amanhecer Ouvir cada amanhecer Mas a razão que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Ouvir cada amanhecer Mas a razão que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce